Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, estou em São José de Serrito aqui, aqui está acontecendo uma festa. Oi, Vete, tudo bem? Prazer em rever, está forte? Forte. O que está acontecendo hoje aqui? Aqui é o encontro da família Nunes e Cruz, os parentes do lado da minha mãe. E isso a gente sempre está fazendo, todo ano a gente se encontra. E esse é o sexto, sétimo encontro que a gente está fazendo. Sempre tem uns primos que organizam, uns tios, e dessa vez eu e a minha irmã que caímos de festeira. Daí a gente organizou e a gente antes era no Fazenda dos Alves, Correia Pinto. E agora eu fiz aqui no Itararé, São José de Serrito, porque eu moro aqui. E daí o pessoal veio. Muito bom. Se reunir todo mundo, porque isso aí é uma vertente só, a vertente do vô e da avó lá, né? Como é que é o nome do vô e da avó? Eles já são falecidos, mas o vô a Vassir e a vó a Joana. É dessa vertente que está tudo esse povo aí, gente. Mais de 100 pessoas tem aqui hoje. E eles tiveram 14 filhos. Um deles é a sua mãe. Sim. Você é a mais velha. E ela está viva. E os outros temos que já faleceram. Mas tem muitos vivos, né? Tem. Eu encontrei uma meia dúzia ali. Que estão aí. Então, e qual que é a importância de ter esse evento? O que você acha? Esse evento, sim, é muito bom, porque você encontra a família. Aí você se reúne, mata a saudade. Conhece outros parentes que entraram, que casaram com um primo. Aí que nasceu um nenenzinho. A gente fica conhecendo, a gente conversa, a gente relembra o passado. Relembra as brincadeiras ou doces que a gente comia. E a gente mata a saudade, né? E isso é muito bom, porque é difícil as pessoas hoje em dia se encontrar. Vou mandando aqui. Então, isso é muito importante hoje, isso, né? Porque as pessoas estão tão corrido, tão ódio, família brigando, quase ninguém se entende, né? E essa família, graças a Deus, é bem unida, assim, nessa parte. Eu vi que você falou no teu discurso cedo. Ah, a família é meio oriçada. Brincadeira. Ah, são brincalhão, né? É brincadeira, porque eles são muito brincadinhos, assim. Todo mundo é muito gazarrento e brincalhão. Eles são muito... Eles fazem um barulhão. Aí é uma brincadeira, assim, sabe? É uma brincadeira. Como é que vocês organizaram a questão de comida, bebida e tal da família? Cada um traz a família... Cada parente traz o que ele gosta de comer. Ah, eu gosto de carne de ovelha, por exemplo. Eu trago churrasco de ovelha. Não, daí, assim, na parte da carne, eles trazem a carne, daí o festeiro, que é, no caso, nós. A gente que assa. Aí todo mundo traz um pedaço de carne do jeito, do gosto dele. Daí a gente que assa. E depois... E o almoço, cada um traz o seu. E daí a gente compartilha. Arruma tudo junto e faz um... Come tudo ali, né? Reparte e come tudo junto. E a carne também. Eu vi que tem café da manhã. Daí o festeiro, no caso, ele faz o café. Quem quer chegar cedo, faz o café. Tem café. E depois tem bolo, depois do almoço, tá? Tá. Outra coisa, tem música ao vivo? Tem. Vocês contrataram? Como é que foi? Contratamos. Aí a gente faz uma vaquinha e cada parente vai dando. Um dá 100, outro dá 50, outro dá... E até interar o valor da... Da música. Da música, né? Pois é, boa. Vocês estão fazendo todo ano? Sim. Beleza. Olha só, pessoal. Aqui é Itararé, São José do Serrito. Próximo dia a gente vai fazer lá tudo. É, vai ser lá no sítio de vocês. Lá no sítio do voo. Aham. Você não conhece o meu sítio? Não, ainda não. Ó, a gente joga junto. É, vai ser lá no sítio. O meu jardim, nada me consome. Tenho esperado, sabia, te encontrar. Ó, vida, ó, não vou a te esquecer. 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 O meu jardim, nada me consome Sem esperar, não sabe o dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Luzia da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Luzia da minha vida, só gostei de você 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 Lamei o trem, tem que ir em vem, isso vai convidando Luzia da minha vida, só gostei de você Luzia da minha vida, só gostei de você Eu vou mais te esquecer Luzia da minha vida, só gostei de você Todo mundo tem que entrar no trem Luzia da minha vida, só gostei de você Luzia da minha vida, só gostei de você Aí ele é assim a coisa Aí ele é assim Vem cá, isso teve a gente Vamos fechar a rota pelo meio alto Fechou a rota Tem que gritar mais alto gente Fechou a rota de novo Agora jogando a perna na frente Olha lá Eu quero ouvir Solte o grito da garganta É na palma da mão É na palma da mão E o compasso dessa dança E o compasso dessa dança Batendo o lado da cancha Agora pra encerrar Vamos lá Cada um vai fazer um par E vai dançar aqui no meio Vamos lá Todo mundo lançando aqui Vamos lá 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 Olha só pessoal Olha só pessoal Olha só pessoal Sobrou muita carne Olha só Sobrou muita carne Olha só gente Olha que show Olha aí gente olha Gente Agradeço vocês aí da família Por ter trazido o JJ aqui Gente é uma satisfação muito grande A gente compartilhar com vocês tudo isso aqui no Youtube Isso é lindo E o Matelino vai pagar a conta E o Matelino vai pagar a conta E o Matelino vai pagar a conta Eles gostaram Já pagou Já pagou Agora Esse aqui vai casar Hoje sai casado Diz Matelino já pagou Diz Matelino já pagou Diz Matelino já pagou Pô tudo bem Tudo bem Estou aqui com a minha família Meu primo Coisa boa né Eu moro sobre a Pinto Mas vocês também Estou horrível mais Então Como é que é o nome do senhor? Eu sou o Dejacino da Cruz O Bodão do Zar Do Bar do Gole O Bodão do Bar do Gole Então O que que está acontecendo hoje aqui? Qual que é a função desse Hoje eu encontro a família dos Múnich e de Bastas Aí Para a primeira vez Nós estamos aqui nessa localidade Mas gostei muito Acho que vou voltar de novo Tá E Quem é essa família? Ela começou em quem? Em quem que vocês estão homenageando Através desse encontro de hoje? Na conta da Sebastiana Que é minha irmã mais velha Das mulheres E aí Então a primeira vez Chegou aqui agora Então ela é a mais velha Das mulheres Tá Quem que era o pai E quem que era a mãe? Como é que é o nome? Alvaci Nunes Ribeiro Alvaci? Nunes Ribeiro Tá E daí Maria Joana da Cruz Entendi Daí Nós temos quatro irmãos Daí Quatro mulheres E dez homens Então esse encontro É uma homenagem Pro seu pai E pra sua mãe De Vaci De Vaci E a dona? Maria Joana Maria Joana É pra dona Maria Daí nós Nós estamos em Família Nós só se encontravam em velório Mas agora nos encontramos assim Ah, vocês só se encontravam em velório E aí resolveram fazer um encontro da família É A gente tem um encontro da família Então já estamos no sétimo encontro da família Sétimo encontro Muito bem A minha primeira vez com ela Aprendeu o nome dela faz dez meses Mas tem muita força Mais forte que nós E o senhor? Como é que é o nome? O meu nome sou Celso Nunes da Cruz Da família dos Nunes Que todo ano nós fazemos essa festa É todos os anos Já estamos na quinta festa do... Sétimo? Sétimo Tá Da família dos Nunes Sempre nós fazíamos lá na fazenda dos árvores Lá onde é a nossa terra natal Mas daí foi feito um tipo de sorteio Daí caiu aqui na família dos Bastos Mas tudo é dos Nunes Tá Essa aqui é a Sebastiana Minha irmã mais velha Já está com uns oitenta e eu E quatro anos É a mais velha E eu estou com setenta e três Essa aqui foi uma velha muito peleadeira Da roça Trabalhou E daí meu pai Meu avô Viviam da roça Da lavoura Plantava fumo Como é que era o nome do avô e da avó? Arvilino Nunes Ribeiro Conheceu? Eu trabalhava com ele Eu quero o braço direito dele E a minha avó era a Ervilha Ribeiro E tinha uma cunhada do meu avô Que era o Linda Que morava com ele e vivia Nós ficaram muito velhinhos lá Daí eu cuidava dele Trabalhava com fumo Trabalhava plantando fumo Porque a nossa lida lá no sítio era Fumo de corda Milho Feijão Batata doce Aipim Moranga E essas verduras de quintal Que nós fazia Ali era a vida Vocês viviam da roça Vocês viviam da roça Nós viviam da roça Essa minha irmã aqui Se criou criando Quantos filhos? Onze filhos São onze Onze meus sobrinhos Tudo criados da roça Que ela era casada com o Rubio Basto E daí nós fundemos lá na fazenda dos árvores Na família dos árvores Foi fundada uma igreja Que naquele tempo não tinha A minha irmã aqui era bem pequenininha Em 1950 Não tinha igreja ali Daí nós ia... Meu pai e minha mãe Iam pro Correio Pinto Velho Aqui no Cerrito Daí até foi fundada uma igreja Essa é uma história longa Essa história da igreja Daí se reuniram os mais velhos lá Nem usei o nome Porque tem bastante gente lá Zé Ferreira Cesário Bastãozinho Antônio Lopes Gostinho Fundaram a igrejinha Vou contar essa história pra vocês Daí fundaram a igrejinha Fizeram a casa lá Meu pai tinha bodega Vendia açúcar grosso Cachaça Fumo de corda E amendoim Daí se reuniram lá Daí o Ferreira disse assim Ah Vaci Nós vamos fazer uma igreja pra nós aí Daí se reuniram tudo Se reuniram Daí a comunidade ali fizeram a igrejinha Cortado o Pinheiro lá Lascado assim Machado E Ajuda um lindo outro Coberto de Tabunha Lascado Que vocês nem conhecem hoje Tem tudo Eu tenho tudo a ferramenta lá E o meu pai já tinha essa bodeguinha Daí se reuniram tudo Aquela Grupo lá Comunidade fizeram a igrejinha Daí quando foi um dia Pra escolher o santo Daí o santo que foi Deu quase briga Pra escolher o santo lá Pra fazer igreja não teve problema Não A igreja deu certinho Daí pra escolher o santo Que quando chovia muito lá No interior Chove Vinha tudo pra bodega do meu pai Beber cachaça Pitar fumo de corda E comer açúcar grosso Rapadura Coisa que não conheceu Comprar fórmula Fórmula era barata Mas se reuniram lá Disseram A vacina Vamos se reunir Vamos escolher o santo Daí Mas o que tinha de homem Nome de santinho Antônio Lopes Que fez a igreja Gritou lá Eu quero o nome da igreja Eu quero Santo Antônio Aí tinha meu tio Que era Agostinho Também Não Também tem o Santo Agostinho Tinha dois O Zé Ferreira O Zé Figente Não Então É São José ali Nossa Daí o Bastião Amandio Garoubi Não meu Deus Então eu quero o São Sebastião O João Camilho Também Eu quero o São João Fizeram aquela briga Daí a mãe Tinha de buscar um cafezinho De coador Lá na cozinha Daí quando ela chegou Largou a bandeja No bar Então perguntou Vocês estão brigando aí Por causa do santo Daí ninguém quer aceitar Minha mãe deu um poço assim Então você é para escolher Nós fundemos a igreja O meu nome É Maria Joana É a Maria Santíssima Mãe de Deus Apoiada Pronto A senhora manda mais Então é a Maria Santíssima Daí Daí foi A Igreja dos Alves Lá na comunidade É isso? É a Igreja dos Alves Lá na comunidade E eu dentro da barriga Da minha mãe Eu escutei tudo Que eles diziam ali Daí quando Quando eu me nasci Daí foi o primeiro A inaugurar igreja Daí a Santíssima ficou Corta 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 Manda outro Corta 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 da festa, cavalaria que é que se visse, naquele tempo não tinha carne, nada, só cavalaria, gente de apé, foi uma festa bonita. E vamos encerrar por aqui, porque tem mais o que falar ali, o irmão Nito. Eu sou de estar junto com a família, minha irmã mais velha, que hoje é a nossa mãe, minha mãe faleceu muito mal, eu tenho 64 anos, meu pai tem 75, nós éramos 14 irmãos, 16 irmãos, 2 morreram, nasceram e faleceram. E daí hoje estamos em 10, já faleceu 4, mas a gente sempre se muito orgulhoso de estar junto com a família. Qual que é a importância que o senhor acha de reunir? Eu acho que é uma importância muito grande de reunir a família, porque a gente se encontra e deve conversar aquele passado que aconteceu e... Aquele jeito que vocês viviam lá... É antigo, né, que nem... Vivemos na roça. Tinha luz, como é que era? Não tinha luz, nós hoje, a água, não tinha água nunca nada, era puxado um balde, e daí nós éramos 14, então ficava dois puxando a água à noite, e no outro dia de manhã num barril de 200 litros para aguentar durante o dia, né. Então era sempre ficava mais novo e ia tomando aquela... Aquela função. Aquela função de... Puxar água. E dois, fechava as vacas para o leite, na tarde, né. E foi essa vida aí. O que que vocês comiam? O que que era comer? Imagina, toda essa gente aí... Eu tinha bastante, né, porque eu não tinha prato, mas com ela numa camela, e aí que ela era do outro lado do outro. Não, esse não, esse não aconteceu. Mas o meu pai tinha um armazém, e graças a Deus, o armazém que ele tinha, deu para criar todos nós, né. Então nós tínhamos uma mesa comprida, grande. Mas botava 14, 15, 16 pessoas antes a mesa, tudo aí? Tinha um banco grande, uma mesa assim, e até vou contar uma história do meu irmão. Esse aqui? Não, o Tatu. O meu filho não tá aí, saiu. Então, quando sobrava a comida do meio-dia, era para a noite. Então minha mãe sempre fazia aquele resto de arroz caldo para o meio-dia, ela colocava à tarde, à noite, e aí um dia ela disse assim, hoje eu vou, hoje eu vou só esse arroz aí, eu não fiz mais arroz, então tem que dar para todo agora. Aí ele vai e tira tudo o arroz. E minha mãe tinha feito um arroz novo, quando ela puxou aquele outro arroz aí. E ele se arrependeu por que que tirou o serviço. Guloso. E daí eu quero contar a minha história. Daí eu ajudei o pai, ele tinha um armazém, então nós sempre cuidávamos do armazém para ele, quando ele ia para Larges fazer abastecer. Só tinha um motorista, né? Abastecer, tinha um motorista, o mais velho sempre assumia aquele cargo de motorista, e ficava um mais novo cuidando do armazém. Então eu sempre fiquei cuidando, depois a família apoiou que eu saísse candidato a vereador pela comunidade. Ah, tá. Eles votaram, não, esse tem o dom para ser candidato. Pode ser esse. É para ser candidato. Primeiro comecei a minha lida com um caminhão, puxando madeira para caravinho, e sempre naquela comunidade não tinha carros, era muito difícil. E eu sempre transportava, fazia mudança, levava o pessoal no médico, e daí a família achou que eu podia sair candidato a vereador, mas eu achava muito difícil. Sair candidato, me elegei quatro mandatos, né? Daí, hoje eu deixei a política, mas eu ando com a pecuária e a laboura. Eu estou, graças a Deus, estou bem com a minha família, tenho quatro filhos, tenho um gêmeo. Coisa boa. Eu sou um gêmeo, me vejo muito bem, venho com a minha esposa. Pois é, uma coisa agora que me ocorreu aqui, você falou, ah, o bodão, o tatu, qual é o apelido dessa turma aí? Tem o tatu, o tatu, o Lelo, que eles chamam de papagaio. Ah, vocês eram bichos, papagaio? Ah, eu sou lá, você é o galo. Ô, Fé, você é o galo. Esse aqui é o bodão. Essa irmandade aí, tudo tem o seu apelido. E é tudo bicho, assim? Tudo bicha. Ai, quem é que falou? O senhor me falou um detalhe. Eu sou macho. Daí eu, a Bobeca está falando, e agora é o meu bar do gole. O bar do gole. Tem mais de 100 anos, eu estou lá, apelhando. Tá. Quando eu não vendo, eu bebo. Tá. Não, e os apelidos? Como é que é os apelidos da turma? Se lembra o nome dos apelidos? Ah, eu escutando o meu apelido. O jovem morreu já. O senhor mora lá no sítio, no caso? Moro no sítio, com o irmão, Cerso. Ah, mora lá. Não, era uma boa nós ir lá fazer uma entrevista com o senhor. Tem aposentado, né? É, aposentado. Ah, boa. Quarta-mulhê agora. Não, mas a mulher, o senhor acha? Quanto anos que é? Fala pra ele. Minha, minha nova. Tem aposentado, tudo bem? É, tem o dinheiro. Nossa. Tem integrante, vaca. Viu? Tudo bem? Como é que é o nome do senhor? Vanderlei. Seu Vanderlei. O Vanderlei, como é que é o apelido dele? Esse daí, ele mora longe, não serve muito. Ele é um sobrinho nosso. Ah, sobrinho. Sobrinho dessa camada de gente desarrumada. Gente boa, tudo bem, se divertindo bastante. Vamos andando e vai gravando. Vamos, vamos. Eu agora, no momento, eu tô reformando a casa que eu recebi de herança de pai, né? Que daí também, pra ele vir passar pra cá, esses cobrinhos. Tá, assim. Dá uma hora, eu quero... Esse aqui é cunhado, é um dos festeiros, Adair. Aí, assim, a festa é escolhida, todo ano é um que faz, já. Não é a mesma família, Adair. Por isso que vocês vão, esse ano é aqui. Antes foram correr a pinta, fazendo os alas. E agora a próxima vai ser marcada hoje. Esse é um dos festeiros dessa vez. Daí, hoje, nós vamos escalar o ano que vem. É duas famílias, geralmente? É. Esse ano, nós servem duas famílias. Foi eu e o cunhado, né? Daí, agora, o ano que vem, nós vamos ver quem que nós vamos ganhar ainda. Vamos escalar o clima. Ah, é, 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 escolhida assim, é você, pronto. Não, eu dei o ano que vem, nós vamos pegar o chai. Não, nós vamos escolher, vamos ver quem que... Daí, também, não é só escolher. A gente tem que falar com a pessoa, pra saber se lá, tá pra fazer, né? Daí, se tu falar, fazendo aí, a gente... Eles perguntam assim, se alguém quer, daí faz. E se não quer, daí é botado num copo e sorteado. Feito sorteio. Feito sorteio. Como é que vocês dividem a despesa, assim? Comida, bebida, local? Como é que vocês dividem isso aí? Cada um traz o que vai comer. Ah, esse ano, eu peguei com... E assim, é um meio que a gente sempre vai ficar junto. Porque tem muita gente, muita família, que não se encontra, nem se conhece, nem... Aí, tá lá num serviço, não sei onde... Ah, fulano lá é teu parente. Você fica sabendo por isso, né? Mas não assim, numa energia boa. Ah, o tio fulano é tal, que fazia bagunça e tal. É aquele ali... E daí, assim, a gente relembra o tempo de criança, com os primos, e as brincadeiras e tudo, sabe? Isso é muito bom. A gente... No meio de você estar com uma família, né? Isso é importante. Muito importante. Show de bola. Agradeço você. Eu que agradeço. Gostariam de estar reunidos, como vocês estão fazendo hoje. Quantas famílias, né? Nós vemos, né? Desunidas, quando um contigo com o outro não se encontra e não se encontra reunidos. Sabemos, né? Que na nossa vida, a família é a base de tudo. É o alicerce da nossa vida. É lá na nossa casa, na nossa família, que iniciamos, que começamos, né? O amor e a fraternidade. E é o que vocês, né? Estão demonstrando hoje. Essa união. É que, com certeza, em cada família de vocês, lá existe o amor, existe a compreensão. E, acima de tudo, existe fé e muita oração. Porque, sem a fé e sem a oração, nós não conseguiremos nada. Olha, Senhor, sobre todas essas famílias que hoje aqui se encontram, Tu conheces, nossas alegrias, esperanças, nossos dramas e ineditudes. Queremos viver com o fundamento unidos, acolhendo cada um com sua indiferença. Nossa casa seja espaço de acolhida de Tua vontade. Lugar de encontro e de partida. Asilo para os que sofrem é preciso de conforto. Prepara nossos corações para viver o dom e o amor. A solidariedade e a solidariedade e a justiça. Para acolher Teus desejos e apenas. Queremos ser sal da terra e luz do mundo. Vermelho de transformação da sociedade. Que a família de Nazaré nos inspire e nos ajude. Amém. Com amor e confiança, Rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Deus, de todas as bênçãos que você me deu, existe uma que nunca vou me cansar de desagradecer. Em todas as minhas odorações, Essa família que o Senhor me deu. Complicada, cadarrenta, Parulhenta, Cheia de defeito, Mas é minha família. Viver rodeado de pessoas boas, Amorosas, Unidas, E sem dúvida, A mais prova de que Deus Realmente me presenteou Como uma vida. Feliz. Se fosse escolher, Escolheria eles novamente. Já não sei viver sem essa família, O listado. Espero que Vossa harmonia Nunca cabe E que a nossa fraternidade Seja eterna E que nossos encontros Sejam constantes. É gostoso Viver com vocês. Eu me orgulho muito Por sentir Que existe verdadeiro amor Nos laços que nós temos antigo, Próximos. Tudo que peço É que nós possamos Continuar assim Sempre. Amo todos vocês E obrigado por ter vindo Nessa festa Que é nossa. Quero agradecer Cada um Que está aqui presente E agradecer Os que ajudaram Na vaquinha Para a gente Pagar a música. Quero agradecer O que voou O PEC O pessoal Quero agradecer Cada um Que ajudou De um modo especial E fico feliz Que vocês estejam aqui E muito obrigado Muito obrigado mesmo E quem não veio Vai perder Essa festa boa Que é a nossa família. Bom dia Bom dia a todos vocês Vou no novo Voltou a tempinho Aqui no pastor Aqui na liberte Também Dá pra entender Tudo que eu vou dizer Tá bom Hoje Semana passada Que veio Muita chuva Hoje Deus Mandou Uma mão Para nós Se unir Com a família A família Nune E cruz A família Tásco Que está ali Misturada Que vai ser Misturada Tudo que tudo Eu vou pegar Um pouquinho Do evangelho Que deu hoje Que a imédia Me falou Que a família Nune Tem tudo Que é o seu defeito Não tem família Que não tem o seu defeito A sua irmã Falou ali Que o amor Manda tudo Então o evangelho Que hoje Foi Perguntar O Jesus Qual é Um dos dez Mandamentos Mais principais O diretor Respondeu Amar a Deus Como ti mesmo E o segundo O mesmo jeito Amar as pessoas Em proteção Como ti mesmo Então o pai Mente falou Que eu te vendo Agradecer A Deus Que nós estamos Tudo junto aqui Vendo bem Se Deus Permitir Nós queremos Vem de novo E aí Eu quero pedir Uma licença Aqui um pouquinho Para fazer Mais uma oração Para a família Do Merci Na Santa O Ruth A Ivete Que eu confio No hospital E o meu Tá tratado Então eu vou Fazer oração Para eles Deus Dá saúde Para eles Que ele seja Ele é louco E Deus Abençoa Nós Nessas festas Tudo ano Nós estamos Tudo junto Aqui fazendo A festa Mundo de cruz E peço a Deus Quando que vem Se nós tiver Que a função Vai ser unido Para eu Eu já estou Tomei para frente Não sei se Deus Vai me dar mais um tempo Eu sou da família Dos irmãos Sou mais velha Já estou bem Com 73 anos Já estou me sentindo cansado E também E também Passa oração Também A Diana A Cia Pascana Também Que ela já está Mais velha Do que eu E Deus Agradeço a ela Que ela tenha Saúde Porque ela está Muito fortinha E vou agradecer Ela está Tornando muito tempo Passou o caminho Para essa Ela Que a mulher Comece Que a mulher Seja um céu Que tem Um reto Chegue Amor E que os filhos Começam A força Que brota Teu amor Abençoe a senhora As famílias Amém Abençoe a senhora Amém Amém Vem alto agora Abençoe a senhora As famílias Amém Abençoe a senhora Amém Amém Pessoal Então estivemos Aqui na comunidade Do Itararé Com a família Cruz Nunes Mas a nossa família É Bastos Só que a do lado Do pai Mas a do lado Da mãe É Cruz E Nunes Hoje tem Bastante Bastos Porque meus irmãos Vieram quase todos Daí no caso Eu e a minha irmã Que sempre Iam nos encontros Meus irmãos Eles não eram Muito de Então a gente Fez aqui E eles agora Vieram todos Daí a gente Para trazer Uma vertente Da família É do lado Do pai Que a gente É Bastos Muito bem Para nós terminar Qual a palavra Que você deixa Para as pessoas Eu falo assim Para as pessoas Se unirem mais Serem mais Família Fazer isso Que nós estamos fazendo Tentar fazer Se encontrar E fazer esses encontros Assim Para Se unir Que a vida É tão curta O mundo Está tão cheio E assim Olha como Está divertido Olha como As pessoas Está todo mundo Feliz Um matando Saudade Um e o outro Se abraçando Eu isso Que cada família Queria fazer isso Tá bom Agradeço você Por deixar nós filmar Que Deus abençoe Um grande abraço Muito obrigado Por trazer nós aí E esse pessoal Aqui quem que é Olha só Gente Meu nome é Manu Ô Manu Tudo bem Você é da família Eu assisto você No Youtube Você assiste o JJ Coisa boa Muito bem Muito obrigado Agradeço Tchau pra vocês Um abraço gente Tchau Um abraço Pessoal Se vocês estão assistindo Nós deixa o like No vídeo Compartilhe Se inscreva no canal E vem com a gente Que aqui é cheio De vídeo Um abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Pessoal Vai aparecer um link Pra você De outro vídeo nosso Do Sinti da Roça Só clicar Obrigado pela audiência E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau